Rosimar Gouveia é professora de Matemática e Física. A Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias do Universo e onde está situado o nosso Sistema Solar. O nome latino, Via Láctea, deriva da palavra grega Kiklios Galáxios, cujo significado é círculo leitoso. Considerando a estimativa da idade do Universo, a Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres. Nossa Galáxia, Via Láctea. Os cientistas acreditam que a Via Láctea e outras galáxias grandes se formaram ao longo de bilhões de anos a partir das interações entre galáxias menores e, em particular, a captura gradual de muitas estrelas de galáxias anãs próximas galáxias pequenas com centenas ou milhares de vezes menos estrelas do que a Via Láctea. Estrutura e localização do Sistema Solar. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás e poeira. Possui o formato de uma espiral e é constituída por um disco com um núcleo e um hilo. A região central da Via Láctea apresenta uma densidade estelar maior que as regiões exteriores. Contém um objeto central massivo, que acredita-se ser um enorme buraco negro. Seu diâmetro tem aproximadamente 100 mil anos-luz e sua espessura 80 mil anos-luz. Já o diâmetro do núcleo tem cerca de 30 mil anos-luz no sentido norte-sul e 40 mil anos-luz no sentido equatorial. A Via Láctea exibe braços espirais. Sendo Perseu, Sagittário, Centauro e Signos os braços principais. O nosso Sistema Solar está localizado em um braço chamado Órion. Movimento do Sol. Localização e movimento do Sol na Via Láctea. O nosso Sol se encontra há 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Sua velocidade em torno do núcleo galáctico é de 250 km por segundo e leva cerca de 200 milhões de anos para dar uma volta completa em torno da galáxia. Via Láctea vista da Terra. É possível observar a Via Láctea da Terra em lugares sem iluminação artificial e com o ar límpido. Em noites sem nuvens e lua vemos claramente no céu uma faixa esbranquiçada que atravessa o hemisfério celeste de um horizonte a outro. A parte mais brilhante fica na constelação de Sagittário. No hemisfério sul é melhor observável durante as noites de inverno de junho e julho. Via Láctea vista da Terra. Imagem da Via Láctea. Grupo local. A Via Láctea pertence a um conglomerado de galáxias denominado pelos cientistas de Grupo Local. Constituído por cerca de 50 galáxias. Entre as mais conhecidas galáxias deste grupo estão a Via Láctea. Andrómeda e Triângulo. As demais são galáxias anãs que orbitam a Via Láctea ou Andrómeda. Conforme as observações dos cientistas, essas duas galáxias estão em rota de colisão. Aproximando-se a uma velocidade de 480 mil quilómetros por hora. E irão colidir em 5 bilhões de anos. Grupo local. Via Láctea e principais galáxias que formam o grupo local. Observações da Via Láctea. As primeiras observações da Via Láctea foram feitas pelo astrónomo grego Demócrito. Que viveu entre 460 e 370 C. Já o primeiro mapa da galáxia foi elaborado por William Herschel em 1785. Que estudou e mediu a distribuição de estrelas no espaço. Herschel contou as estrelas e concluiu que formavam um grande disco. Em 1918. O astrónomo Harlow Sheppeler estimou o tamanho total da Via Láctea e a posição do sistema solar. Os cientistas acreditavam até o fim de 1920. Que o universo limitava-se à Via Láctea. Contudo, a crença foi disfeita a partir das observações de Edwin Hubble. Que percebeu manchas difusas no espaço e concluiu que eram. Na verdade. Galáxias separadas. Se gostou deixe seu like e se inscreva no canal. Se gostou deixe seu like e se inscreva no canal. Se gostou deixe seu like e se inscreva no canal.